Os tons cinzas dos muros da capital paulista ganham cores aos poucos. Artistas refugiados fazem arte a céu aberto e trazem cor, alegria e esperança para a cidade. Confira na reportagem de Felipe Neves. A avenida pode até ser uma das mais frenéticas de São Paulo, mas é impossível passar por este trecho dela sem notar essas cores. Na arrebolsas, rostos e formas deixam estes tapumes de um canteiro de obras, antes completamente cinzas, muito mais vivos. Tudo isso sai das mãos e da cabeça do Lavi, um congolês que atravessou o Atlântico há seis anos para viver no Brasil. O motivo? Perseguição política. Em 2014 tinha acontecido uma guerra civil no Congo. A gente se sente muito em perigo porque a gente pintava nas ruas e o governo da época não gostava, por isso que eu deixei meu país e estou aqui no Brasil. Aqui ele aprendeu português, conheceu novas pessoas, arrumou trabalhos, mas não esqueceu o que sabia fazer de melhor, arte. Agora, ele faz parte do projeto Cores do Mundo. Nele, construtoras oferecem os tapumes, as tintas e um cachê para que artistas refugiados possam se expressar. A iniciativa é da ONG Estou Refugiado, que promove ações de acolhimento para quem vem de fora do país, nas condições mais adversas. O Cores do Mundo vem para isso, para compartilhar com as pessoas a arte dos refugiados. E de certa forma, e muito na verdade, transformar a vida deles no trabalho. O Lavi veio de uma guerra, mas como armas mesmo, só tem as latas. Com esses rostos expressiva, com os olhos assim de olhar, é para falar também na esperança, né? Já são pelo menos oito artistas de origens diferentes participando da ação. Além do mural do Lavi, outro na região de Pinheiros também foi completado há poucos dias. E todo esse trabalho artístico não deve acabar com o fim das obras e a retirada dos tapumes. A ideia é produzir um acervo com os vários trechos desse painel e até, quem sabe, realizar uma exposição com eles. E uma outra ação que a gente vai fazer é digitalizar as fotos desses painéis e uma galeria virtual de artistas plásticos refugiados que vão comercializar as obras em bitcoin, na moeda virtual. Foi um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz na vida. Mas as coisas difíceis são as coisas que dão um bom fruto, né? O trabalho, no trabalho, a dificuldade do trabalho é o final que dá um bom fruto.